Opa, beleza? Meu nome é Gustavo e esse é o quadro Resenha Automotiva. Antes da nossa convidada chegar, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar. Depois da vinheta, ela vai estar aqui com a gente. Valeu! Bom dia! Muito obrigado a todos que nos seguem. Esse é o canal Resenhando com Gustavo, no nosso novo quadro Resenha Automotiva. Bom dia! Hoje eu estou aqui com a Diana e ela vai apresentar para a gente o seu parceiro sobre rodas. Bom dia, Diana! Bom dia! Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada e espero que vocês gostem da nossa história, né? Então, diz para a gente, quem é o seu parceiro sobre rodas? O meu parceiro, eu costumo falar que é o meu marido. É o Júnior. Eu dei ele esse nome porque eu tenho meio umas loucuras, né? De ficar conversando com tudo, né? Tudo que me cerca. E o Júnior, para mim, é como se fosse um ser humano. Sim! Né? Ele é um companheiro mesmo. Então, eu perguntei, eu tentei dar alguns nomes para ele até, mas eu perguntei, como é que você quer chamar? Aí, veio esse negócio. Júnior, na hora vem a resposta. Então, tá bom, vai ser Júnior. E desde então, começou... Aliás, desde então não. Desde então, eu dei esse nome para ele, né? Sim! Mas o Júnior é... É o meu professor, meu amigo, é o meu psicólogo, é o meu marido, é o meu namorado. E o Júnior, para mim, é a estrela principal. Diana, eu estou vendo que ele é um caminhão muito bonito. Qual o modelo dele? Bom, o Júnior, ele é um 914C, Mercedes-Benz. Tem gente que chama esses modelos de Muriçoca, né? Não sei, acho que é pelo barulho que ele faz. Eu falo que ele... Os caminhões, assim, ele é considerado, para mim, como se fosse o Fusca. Né? Porque tem os carros e tem o Fusca, que é antigo. E o Júnior, para mim, é como se fosse o Fusca dos caminhões. Porque é aquele que te ensina mesmo, você aprende o negócio da rata. E se você perguntou do modelo, eu já falei mais coisa, né? Não, mas tá ótimo, tá ótimo. Então, é bem bacana. Então, conta aqui para a gente, como você conheceu o Júnior? Bom, o Júnior, eu... ele era de... Ah, vou começar do começo, né? Sim. Eu passei por uma situação muito complicada na minha vida. E eu já tinha o sonho, né? De trabalhar como motorista de caminhão. Já tinha a carteira, né? Tirei há um tempo. Só que aí, os projetos que a gente vai colocando na vida, é casamento, filhos, né? Essas coisas, acabam que a gente deixa algumas coisas de lado. E chegou um momento determinado na minha vida que se foi muito uma situação muito difícil, muito complicada. Eu estava sem trabalhar, meus projetos, meus outros projetos não estavam dando certo, né? Com relação a dinheiro, finanças. E eu comecei a procurar emprego na área de motorista, né? De cobradora para tentar futuramente ser motorista. E fiz algumas entrevistas. E fiz entrevistas em empresas também, para manobrista, para motorista mesmo. E nada da você. E esse momento difícil que eu passei me levou a uma ONG aqui em Ribeirão das Negras. Porque eu precisava de um suporte emocional, psicológico. E eu fui fazer, para sofrer essa questão emocional, eu fui fazer capoeira na ONG aqui de Ribeirão das Negras. E o professor de capoeira, né? A gente se tornou muito amigo, né? Que é uma pessoa que parava para ouvir os problemas da gente. E ele foi e falou, numa das nossas conversas, que ele tinha um caminhão. E eu já estava procurando, né? Aí, mas quando ele me falou que ele tinha um caminhão, que estava parado lá, que ele quase não usava o caminhão, eu falei, pronto, você vai me vender esse caminhão. Ah, não, mas você tem que ver o caminhão primeiro, você tem que... Não, eu quero esse caminhão. Você tem o interesse de vender? Ele falou, não, eu tenho o interesse de vender, mas você nem conhece o caminhão. Eu falei, não, o caminhão é meu. E desde então eu coloquei esse moço doido, né? Que é o Renato. Eu não dei sossego enquanto ele não vendeu o caminhão para mim. Muito, é muito bom. A história é muito bacana. A história, assim, de superação, do reatrase do sonho. E conta então aqui para a gente, quais as melhores viagens que você fez, os melhores pretos, melhores carretos, as situações mais interessantes que você passou com o Júnior? Olha, na verdade, todas as viagens são maravilhosas, porque o Júnior veio para a minha vida para trazer cura. Como eu te disse, eu tive um problema com depressão, em seguida do pão. Então, cada viagem, às vezes eu saia daqui chorando, às vezes eu saia assim com o meu pé, essa questão da surma do pão aqui. E eu ia chorando, chegava no meio da estrada, que já estava tudo mudado, sabe? No meio do trajeto, já estava mudado. Então, não importava muito o destino, o destino onde eu ia chegar. O importante era ir. O importante era o caminho, né? Era o caminho, exatamente. E cada viagem foi um processo de cura. Cada viagem que eu fiz foi marcante. E em todas as viagens, o Júnior me ensinou alguma coisa. Já tive momentos de bomba estragar, já tive momentos de acabar combustível, porque ele não marca. Já aconteceu no carro antigo que eu tinha também, é complicado. Então, assim, eu aprendi muita coisa. O Júnior me ensinou muita coisa mesmo. Então, assim, o aprendizado e a cura que ele trouxe para a minha vida é fenomenal. Foi, assim, não tem palavras para agradecer o que esse caminhão fez na minha vida. Isso é muito interessante. Quando a gente tem uma relação de afinidade, de afeto com o nosso veículo, com o nosso meio de transporte, ele se torna um verdadeiro amigo, não é? Exatamente. E, assim, a minha rota geralmente era Valadares, Teofotone, Sul de Minas também, Varginha. Mas, assim, para te falar qual foi a melhor viagem, eu gostava muito de ir para Valadares. Sim. Porque é um trecho que eu tinha muito medo, por causa das descidas, né? Curva e descida, assim, eu tinha muito medo. E quando você não está acostumado, o negócio é pior ainda. E eu gostava de ir pelo desafio, de passar isso aí. Hoje, hoje, já está tranquilo. Mas, assim, a melhor viagem não tem a melhor. Todas são boas. Todas são boas. Todas tem uma coisa, assim, para te identificar, para te ensinar alguma coisa. Já teve lugares que eu fui e fico muito bem tratada. Teve lugares que eu fui mal tratada. Mas, de tudo, eu tirei em cima. Eu vim te perguntar aqui quais os maiores apertos, as maiores dificuldades que você já passou em viagem, mas eu acho que você já me respondeu, né? Não. A falta de combustível ou algum tipo de problema. Tem algum outro que você se lembra, assim, que te marcou, mas foi um grande aprendizado, como você já disse? Tem. Nossa, tem um momento que eu passei, que eu estava começando a me soltar com o caminhão, né? Já estava achando dona, já, do pedaço. Já achava que jadeava bem demais, né? É, já estava podendo. E aí, um belo dia, acordei. Foi em João Molevagem, eu dormi no posto ali. Aí, eu acordei toda feliz, satisfeita, fiz a minha oração rovosa. E tinha dado uma chuvinha. E estou descendo a serra de Amor Levagem, né? Para, para, é, seguindo para Belo Horizonte. E estou bem chutado, chutado. E tem muita serra, muita descida. E os pneus do caminhão eram, né, os carecas aí. Ah, sim. E isso, chegou um dado momento que eu fui fazer uma curva, e a verada do caminhão, do pneu do caminhão, pegou naquela parte preta, naquele degrau. O caminhão deu uma rebolada, assim, eu sempre dei, ele jogou a plaseira toda para lá. Aí, eu consegui voltar, e quando eu voltei, ele jogou todo para lá. Então, você fez um drift na curva. Você veio de lado, você virou e foi de lado de novo. Isso, exatamente. E misericórdia, imagina o medo que você passou. Nossa, eu, assim, eu estava sendo curada, voltou tudo de novo. O negócio, assim, eu senti o sangue na boca. E pior que sente mesmo, viu, esses apertos. Eu falei, meu Deus, e estava subindo o caminhão, só acho que ele estava em uma distância. Na hora que eu terminei, assim, que eu dei de cara com o caminhão, eu falei, nossa, depois ele vai nele. Eu falei, nunca mais eu descerra desse jeito. Nunca mais, porque eu estava indo. Aí, eu conversei com um amigo meu, ele falou assim, não, se você está descendo serra, Se ela te pede 50, você desce 40, se ela te pede, esse rapaz é carreteiro, né? Sim. Se ela te pede, principalmente se você estiver carregado. Nesse dia, eu não estava carregada, graças a Deus, porque senão eu não estava nem aqui hoje. Eu estava vindo vazio. Aí, ele foi me dando essas dicas, né? De respeitar a velocidade da pista e respeitar abaixo também. Eu tinha muito medo de caminhão atrás de mim, porque os carreteiros, eles, tipo, saem chutados, né? Está nem aí. Às vezes, você não tem lugar para você jogar para eles passarem. Aí, ele falou, não, vai embora, a sua vez é a sua vez. Você tem que saber o seu limite e o limite do seu veículo. Então, você ficava tensa quando via os caminhões, as carretas pelo retrovisor. Quando eu via, quando não tinha lugar, quando era uma pista só de ida, né? Uma pista simples, não tinha condição da pessoa fazer outra passagem. Exato. Aí, eu ficava já desesperada. Mas, aí, com o tempo isso foi passando também, a gente vai pegando, né? E até quanto tempo que você já está guiando? O Júnior tem nove meses. Exato nove meses. Então, foram nove meses, assim, de muito aprendizado, né? Muito aprendizado. De sentir muito o veículo, de pegar ainda mais afinidade com o Júnior. Isso. E você conhecê-lo e ele conhecer você também, né? Isso. Eu falo assim, que agora com nove meses, agora que estou nascendo mesmo. Ah, legal. Deu nove meses, agora que está nascendo o motorista, né? E por que? E assim, ainda tem muito o que aprender. Eu era um bebê, né? Engatilhando. Primeiro, né? Todo o processo de um bebê. Agora, nove meses, estou nascendo. Agora que eu vou começar a aprender mesmo. É ótimo. E esse meio do caminhoneiro, das viagens de caminhões, é um mundo muito masculinizado. Por algum acaso, você já sofreu algum preconceito por ser mulher e está guiando o caminhão, tá? Está na dodovia? Nos postos de combustíveis? Bom, na verdade, preconceito, preconceito não. Eu tive um momento em teoflotônico, eu fui fazer uma entrega no supermercado e eu não conseguia colocar o caminhão na doca. A doca era muito apertada, tinha muito movimento na rua e eu tive muita dificuldade para ter, para colocar esse caminhão lá. E o pessoal lá, o pessoal que trabalhava no supermercado, eles começaram a rir de me encantar com esse menino. Então, assim, na verdade, às vezes um homem pode errar, mas uma mulher não tem esse direito de errar. Eles não entendem que às vezes a gente está começando, às vezes a gente não tem aquela habilidade para colocar num espaço menor. Então, teve esse problema. E aí eu fiquei muito triste, muito chateada, que meu filho estava comigo nessa ocasião, né? Só que aí ele foi e falou comigo, mãe, não se preocupa não, porque eles estão rindo, mas eles, às vezes, nem tem o que você tem. Você tem carteira D, você tem um caminhão e eles estão aí trabalhando aí, não menosprezando. Mas você está onde você quer e, às vezes, eles não estão onde eles gostariam de estar. Então, isso me deixou feliz, porque a cabeça do meu filho não é a mesma, né? Apesar que é homem, eram homens que estavam rindo de mim e o meu filho não tem essa mesma visão que eles tinham. De garota é bacana o seu filho. E com relação à discriminação, a questão da mulher estar no volante, às vezes, a gente comete uns erros no volante e aí te xinga, manda-se ir procurar um fogão, um tanque para lavar roupa. Mas é coisa normal que isso também acontece com qualquer motorista de qualquer jeito. Sendo que ser mulher é como se a mulher não tivesse nada, se ela não faz direito, ela não tem o direito de enxergar. Mas é também as únicas questões. Na verdade, eu tenho mais coisas positivas do que coisas negativas. O olhar de admiração das pessoas. Já passei, às vezes, homem dirigindo e bater parabéns mesmo. Que legal. Foi uma situação que eu achei muito legal também. Estava ele e parece que a esposa do lado dirigindo. Ele parou o carro dele para bater parabéns. E, assim, são mais momentos bons de incentivo do que esses momentos feios, assim, bobos, momentos boos. E a nossa sociedade tem que quebrar muitos paradigmas, quanto à colocação da mulher no mercado de trabalho ou qualquer outra situação. A gente está evoluindo. Então, você disse que já tem muita congratulação, né, de estar vindo para o seu carro, o seu filho, o seu caminhão, o seu júnior, e é daqui para melhor. E, já caminhando já para a reta final, eu estou vendo, assim, que você realmente ama o seu veículo. Então, conta aí para a gente o que ele representa para você. Bom, o Júnior, ele é o amor da minha vida. Em uma frase só, é o amor da minha vida. É como eu falei no início, ele foi meu psicólogo. Ele me escuta, ele fala comigo, né. Ele me mostra os defeitos, quando ele está com defeito, ninguém acha, ele me mostra. Quando eu estou com muito estressada dentro de casa, precisando de uma resposta, eu pego ele, ligo, dou uma volta na BR e volto para casa. É como se fosse uma terapia. Então, assim, eu não vou dizer que ele substitui um amigo físico, porque não tem como a gente, né, precisa de um do outro. Mas, assim, ele cumpre muito bem o papel, eles são verdadeiramente. Que legal, gente. Eu fico realmente muito emocionado quando eu escuto essa situação. E só quem tem uma relação vítima com o seu veículo vai saber, entender o que é. Bom, pessoal, eu fico muito emocionado quando eu escuto esse relato de quem ama o seu veículo, curte o seu veículo. E se expõe, fala e comenta como é isso. Quem tem o seu carrinho ali, o seu meio de transporte, a sua condição, sabe o que a gente está falando. Queria agradecer muito a Diana por ter participado aqui do nosso canal. Fala um pouquinho com a gente aí, mas o que você diz para quem tem esse sonho, tem essa vontade de fazer algo diferente, algo novo na vida? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade de mostrar o Júnior aqui, meu grande amor. E dizer para você que se você tem um sonho, seja ele de um veículo, de uma casa, de uma viagem, seja o que for, vale a pena você correr atrás desse sonho. Por mais que tenha dificuldades no caminho, a dificuldade só vai servir para você aprender alguma coisa. Toda dificuldade é um aprendizado. E corra atrás do que você quer, que vale muito a pena. Quando você tem aquela vitória, quando você chega onde você queria e você fala, eu consegui. Então, siga em frente, corra atrás, que no final das contas dá certo. Legal demais. Obrigado, Diana. E pessoal, ela é youtuber também. Os vídeos dela são muito bacanas. A descrição do link vai estar aqui no nosso canal. Tem um lá que o mecânico está dando cuidado ali no Júnior, que é muito legal. E assistam lá. Na semana que vem tem mais histórias da relação das pessoas com os seus veículos, com as suas máquinas. Eu espero vocês lá comigo, viu? Valeu, obrigado. Até a próxima. Aqui é o Júnior, meu amigo, meu companheiro. É esse que paga as minhas contas e paga as contas dele também. Então, tá aí. Essa pessoa que é uma máquina. Júnior, meu companheiro. Júnior, meu companheiro. Júnior, meu companheiro. Você me disse que é over, eu sei que é verdade